O IDAI aconteceu em março de 2019 e tornou-se notícia a nível mundial. Eu e a Raquel trabalhamos no Expresso e uma semana depois todos os jornais começam a pensar como é que conseguem ir para Moçambique o mais rapidamente possível e a nossa forma foi uma semana depois apanharmos boleia de um voo humanitário da Cruz Vermelha diretamente para a Beira. As coisas em Moçambique demoram muito tempo a acontecer, uma semana lá de uma catástrofe é como se tivesse chegado no minuto seguinte, praticamente igual. E reportámos um bocado o que é que se passava ali na Beira e começámos a pensar como é que estaria o interior. Se na Beira estava ali, então no interior, no fim do mundo, deveria estar algo inimaginável. E começámos a ouvir falar de uma terra que era Búzi, mas que ninguém conseguia chegar lá porque as estradas estavam cortadas. com a ajuda de pessoas lá, conseguimos um jeep e, pronto, mal conseguimos. Fomos para Búzi, fomos os primeiros jornalistas a entrar em Búzi, postrada. E são essas imagens que se vê na exposição de uma coisa que nem se percebe bem, se é mar, se é terra, onde é que estão as pessoas onde tudo se funda. É um cenário antesco, catastrófico. E grande parte destas fotografias são o caminho para Búzi, que é as pessoas que fomos apanhando quando a estrada abriu. O homem da bicicleta com os filhos fez não sei quantos quilómetros para conseguir comprar comida que não tinham, porque a estrada é fechada, não é? E é como se dando, perderam tudo e também não podiam sair dali para comprar nada, porque estava fechado. Então nós fomos recuperando histórias ao longo do caminho, mas nada nos prepara quando se chega à Búzi. Búzi é principalmente a Zona Baixa, que ficou completamente destruída e que era castanha. As fotografias a gente costuma dizer que parecem sépia. Parece que levaram ali um filtro, mas não levaram um filtro. Nós éramos as únicas pessoas com cor, limpas, no meio daquilo que era tudo pintado a castanho. Não havia nada, não havia portas, não havia janelas, não havia casas. Tudo estava castanho e percebe-se, morreu muita gente em Búzi. Quem não conseguiu fugir para a Zona Alta, ninguém saberá nunca quantas pessoas morreram. Eles próprios não sabem, não é? Mas a verdade é que nós já apanhámos pessoas que saíram da Zona Limpa ou da Zona Segura e que voltaram a casa e que já estavam a reconstruir. Passada uma semana, quase não se percebe que já havia ali algum tipo de reconstrução, mas Moçambique eles têm muito pouco, principalmente aquelas zonas, que são zonas muito, muito pobres. e eles perderam o pouco que tinham, mas no dia seguinte já estavam a tentar recuperá-lo. E os coqueiros que caíram já era a estrutura da casa, as folhas também serviam para isso, estavam a queimar árvores também caídas para fazer carvão, para alimentação. E por isso, uma semana depois, vê-se que aquela miséria vai continuar e vai-se a gravar e nos últimos números nós percebemos isso, mas aquelas pessoas no dia seguinte já estavam a tentar sobreviver outra vez. E eu acho que estas fotografias mostram um bocadinho isso. Não só a parte da beira de tijolo, de cimento, e que perdeu os criados, mas que é muito mais fácil de reconstruir. E o Búzico nunca será muito mais do que aquilo. Agora, se calhar, voltámos, estão lá outra vez as tabancas, e aquelas pessoas vivem outra vez na mesma miséria em que viviam, mas morreu, perdeu-se muita gente, e isso é impossível de recuperar.